Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, se vocês entrarem no Fortnite hoje, vocês irão encontrar na aba de notícias que terá um novo modo de jogo chamado Infinity Gauntlet, que, manos, tem a ver com os Vingadores Guerra Infinita, sim. E no Twitter da Epic Games, eles publicaram, né, uma imagem do Fortnite versus Vingadores Guerra Infinita com a imagem do Omega todo upado, né, com a surmadura e também do Thanos, né, dos Vingadores. E, manos, na moral, será um modo muito louco. Eles comentaram aqui que, de acordo com a Entertainment Weekly, os jogadores poderão se transformar em Thanos no novo modo que se chamará Infinity Gauntlet. E as partidas serão normais, porém, terá essa nova mão, né, esse novo poder, digamos assim, que você poderá encontrar no jogo a qualquer momento e, assim, você pode se transformar no Thanos e terá um grande poder. Na moral, você poderá se transformar no Thanos, tipo, no meio da partida, assim, no Fortnite, se você encontrar, né, o poderzão ali da mão. E atualmente não está claro, né, quais as habilidades estarão disponíveis para os detentores do artefato. Então, tipo assim, se você virar o Thanos, ninguém sabe quais poderes você terá. Mas eles sabem que você terá um poder, entendeu? Mas ninguém sabe qual. E com base no filme dos Vingadores Guerra Infinita, todo mundo está ansioso para ver o que a Epic Games tem reservado aqui para os jogadores de Fortnite, né. Então não deixe de comentar se você está ansioso para jogar esse novo modo. Ele será lançado amanhã, sim, logo amanhã, dia 8 de maio, já terá esse novo modo no Fortnite. O modo Infinity Gaunt, né, mano? Na moralzinha, geral que eu assisti o filme e gostou. Eu não assisti o filme ainda, mas todo mundo que assistiu adorou e tudo mais. E agora a Epic Games vem com essa, né, de lançar esse novo modo. Muito louco! Mas enfim, mano, era só uma notícia rápida aqui. E é isso, tá ligado? Se você gostou do vídeo, deixe seu like que não custa nada e me ajuda muito, beleza? E manda para aquele seu amigo que é fã de Vingadores, ok? Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu e eu fui!